O que menino de rua come? O que o mendigo come? Tem nem copo! Os mendigos comendo! Os mendigos comendo! Os mendigos chegam até ele e falam assim Se que é... Eu não me indigo, eu não me indigo que chegou até ele e falou assim, isso aqui é um prato, é o que tem pra hoje. Eu não me indigo, eu não me indigo, eu não me indigo que chegou até ele e falou assim.